Música Boa noite, pessoal do Serro Grande do Sul! Boa noite, pessoal do Serro Grande do Sul! Eu quero agradecer a presença de vocês aqui nessa noite de hoje Prestigiando o nosso grande comício O quarto comício maior de Serro Grande do Sul Muito obrigado, pessoal! Até mais! Música Música